Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou o Fatiela aqui do Rede Rafa e vim trazer uma super novidade. O Viva já anunciou quais novelas vão compor a próxima trinca do canal. Então sem mais delongas, quer saber quais são? Já sabe né? Aguarda a vinheta e ó, vem comigo. Lembrando que um fato muito curioso aconteceu aqui no Rede Rafa em relação a essas novelas. Então roda aí a vinheta que depois eu explico melhor, vai! No ar, mais um campeão de audiência. Bom, pra você que já acompanha o canal ou você que tá chegando agora, só você clicar no botãozinho que tá aqui ou aqui em cima, não sei de que lado que é, que a gente fez uma brincadeira no dia 1º de abril com os nossos inscritos, falando que o Viva tinha anunciado as próximas novelas que vão substituir Porto dos Milagres, Terra Nostra e o Cravo e a Rosa. Pois bem, era tudo uma brincadeira, uma encenação, teve gente que inclusive pegou mal. Ó gente, desculpa aí, era uma brincadeira. Só que ontem saiu a notícia oficial das novelas que vão entrar no ar ainda este ano. E para nossa surpresa, duas dessas novelas são exatamente a que a gente falou no vídeo do dia 1º de abril. Vamos começar falando da substituta do Cravo e a Rosa. Então a gente vai ser transportado diretamente para as Arábias para acompanhar a saga de Jade e Lucas, de O Clone. Isso mesmo, O Clone é novela de 2001, grande sucesso da Glória Pérez. Inclusive é uma das novelas mais vendidas da Rede Globo, vendida aí mundo afora. Já teve até versão internacional, É O Clone e tudo mais. Porque a novela é um tremendo sucesso por onde passa e com certeza vai repetir esse sucesso na tela do Viva. A novela conta a história da Jade, que se apaixona pelo Lucas, mas por conta das tradições muçulmanas, ela tem que casar com o Said. Aí o Lucas casa com a Maísa, tem a Mel, que é uma viciada em drogas. Mas enfim, é uma novela maravilhosa para a gente assistir. E inclusive o Lucas tinha um irmão gêmeo, o Diogo, só que o Diogo morre em um acidente de helicóptero. E o tio dele, o cientista Albieri, quer ser o primeiro ser humano a fazer clonagem humana. É então que ele resolve fazer um clone do Diogo, o sobrinho falecido dele. Eu não vou falar muito sobre a novela, porque nesse botãozinho aqui, que eu falei que tem as novelas, que a gente pregou essa peça falando que iria voltar, tem também o link do vídeo especial do clone. O Rafa Pereira fez um vídeo muito bacana falando sobre a novela. Então ali tem a história toda para você poder já sentar no seu sofá para assistir o clone, sabendo o que espera. Chocolate com pimenta A segunda maior audiência das 18 horas na década de 2000 da Rede Globo. A novela já foi reprisada, não vale a pena ver de novo duas vezes. Portanto, se voltasse, nada mais justo do que ser no Viva. A história da Ana Francisca, Patinho Feio, que foi humilhado na cidade de Ventura. Tinha ali o colégio, a Olga, as meninas, tudo maltratando ela. Até que ela se casa com o Ludovico, o dono da fábrica de chocolate. Ele morre e deixa tudo para ela. Ela volta por cima da carne seca, botando moral no município. Se vingando com classe de todo mundo que humilhou ela. A trama é deliciosa de se assistir, uma novela leve, divertida. Enfim, aqueles ingredientes que a gente sabe que não pode faltar numa trama das 18 horas do Valsir Carrasco. Então você já sabe, acabou o Cravo e a Rosa. Chocolate com pimenta, vem aí. Então, foi muita sorte. Quando o Ponto dos Milagres acabar, Terra Nostra e o Cravo e a Rosa também dá adeus para o Viva. A gente vai voltar a acompanhar Chocolate com pimenta, Pátria Minha e o Clone. Se vier essas novelas, vai ser muita cagada. Acho que outra dessa nunca mais vai acontecer aqui. E agora, claro, ficou faltando uma novela, né? Terra Nostra. Muita gente falava, pô, canal Viva, sua reprise é novela recente. Novela dos anos 2000, final dos anos 90. Portanto, agora vai vir uma novela da década de 80. Se não me engano, essa novela ainda não foi reprisada. É a primeira reprise. Eu estou falando de... Selva de Pedra. Selva de Pedra teve a primeira versão exibida em 72, escrita pela Janete Clare. Em 86, ela foi readaptada. É o primeiro remake das oito de uma novela da Rede Globo. Selva de Pedra tem uma história muito interessante. Ela conta a saga do Cristiano. O Cristiano acaba se envolvendo numa briga. É acusada de um assassinato. E a Simone, interpretada nessa segunda versão pela Fernanda Torres, sabe que ele não teve culpa do que aconteceu. Aí eles acabam se conhecendo mais, se aproximando mais, se apaixonando. Então eles vão para o Rio de Janeiro. E a Simone, ela é artista plástica. E no Rio, claro, ela tem mais chance de dar um up na carreira dela e ela vai junto. E eles acabam se instalando numa pensão. Nessa pensão, quem mora é o Miro. O Miro é um mau caráter, assim. O Miguel Falabella, na época, ele interpretava muito bem Bad Boys. E a gente vai ver isso na pele do Miro. O Cristiano, ele quer trabalhar para o tio Aristiges, que é o tio dele. E aí ele começa a conhecer a Fernanda. A Fernanda, ela é noiva do Caio. O Caio é primo do Cristiano. Só que daí eles acabam estreitando mais a relação. E o Cristiano fica na dúvida entre a Simone e entre a Fernanda. Só que o Miro, ele quer fazer de tudo para o Cristiano casar com a Fernanda. Porque se o Cristiano casar com a Fernanda, ele acaba se tornando um dos maiores acionistas do estaleiro do Aristiges. Então, inclusive, ele começa a planejar a morte da Simone. Tanto que numa perseguição na rodovia, o carro da Simone desce barranco, capota, explode. E ela é dada como morta. Só que a mocinha não morreu. Ela retorna um tempo depois na pele da Rosana, como se fosse a irmã da Simone. E ela acredita que o Cristiano que tentou matar ela e tudo mais. E a Fernanda, ela também está pesando para cima do Cristiano. Porque ele ficou muito ressentido, com muito remorso da morte da Simone. E abandonou a Fernanda no altar. Então, ela começa a fazer da vida dele um inferno também. E a Simone, ela tem esse sentimento dentro dela. Caraca, o Cristiano, o cara que eu amava, que eu ia casar. Ela tentou me matar, só que ela é a única que pode salvar ele da acusação de assassinato que ele vai sofrer lá no começo da novela. E se estender aí ao longo dos capítulos. Então, é uma trama intensa, uma trama forte, uma trama carregada de drama. Claro, tem às vezes um momento de humor e tal. Mas tem uma pegada policial muito interessante. E é uma novela de 1986, né? Tem aí mais de 30 anos que passou. Mais de 40 anos da primeira versão da novela. Então, é para ninguém ficar chiando. Ah, a novela antiga não volta, a novela antiga não volta. Vai voltar no lugar de terra nossa. Então, você já sabe, né? Curta o vídeo, compartilha com os amigos. Agora, não é pegadinha. Claro que o Viva, vez ou outra, ele pode mudar uma trama, como já fez com Rodas de Fogo duas vezes. E outras tantas. Mas, enfim, ao primeiro momento, ao que tudo indica, como foi anunciado. Depois do Cravo e a Rosa, Terra Nossa e Porto dos Milagres. A gente vai ser aí brindado no canal com chocolate com pimenta, selva de pedra e o clone. O que você achou dessas escolhas? Já sabe, né? Comenta aqui embaixo, dá um like no vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Ativa o sininho aí. E é um prazer receber vocês. Eu vou ficando por aqui. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.